Mar do Sertão, quarta-feira, 8 de fevereiro. Kandoca decide ser a consultora de Firmino. Floro nomeia Deodora como diretora de obras. Dagmar pensa no coronel. Kandoca, Maruã e Firmino conversam sobre a retomada dos projetos que trarão benefícios para Canta Pedra. José leva Kandoca para ver a casa do Catende terminada. Omar e sua comitiva se despedem de Maruã, Labib, Raim, Latifa, Timbó e sua família. Kandoca encoraja Firmino a não desistir de Lorena. O coronel fica animado ao saber que a pastora Dagmar pode se casar. Firmino aceita a sugestão de Timbó e contrata Tomás como diretor financeiro. Xaviera se aconselha com Ismênia. Timbó inaugura sua plataforma petrolífera. Música Música Pbécila